Está no ar o programa da bancada democrática e do troféu Tele Santana, Mayra Mechica aqui, a nossa parceira da Walter Royer, auditores lacrando nesse momento os votos para o melhor goleiro de 2017, a Walter Royer, só vai abrir no dia 5 de fevereiro lá no Mineirão, na solenidade de entrega desse magnífico troféu. Daqui a pouquinho a gente vai abrir a outra votação. Obrigado, Mayra, da Walter Royer. Olha só, no jornal aqui, está nas bancas 25 centavos, tem um anúncio super bacana da enquete que vai começar hoje, dá para mostrar aí? Olha só, hoje é dia de lateral. E as outras manchetes da bancada democrática para curtir agora, hein? Ué, é o América que trouxe um titular do Palmeiras, o maior destaque ali na volância e que é o tipo que está mais se reforçando aqui. O Atlético apresentando um zagueiro muito promissor lá na cidade do Galo e o Vitor falando sobre a temporada de 2018. E a inveja é uma coisa que mata, dor de cotovelo também, ficaram com dor por causa do Fred e o Cruzeiro, obviamente, é o time mais forte da temporada. Agora, para que o pessoal da auditoria? Você já sabe que o João Ricardo é o goleiro. 10 milhões, são o Vitor do outro. Daqui a pouco vai de volta, tem estudo do Vitor do outro. Pode comprar o que quiser. Sim. É, pessoal, gente, segurar o pé está danado, hein? É insegurança, é criminalidade, só aumentando. Que pena, que pena. E bem, tinha uma cidade que eu passei minha infância indo para lá de trem suburbano. Era tranquilo, não tinha nada, né? Que coisa, né? Infelizmente, agora tem que combater lá para liberar a cidade disso. É isso aí, então assista a Alterosa Alerta daqui a pouquinho. E quem vai ganhar o troféu Teresantana, essa maravilha do Mário Seguzo, da Cadoro de Postos de Caldas? Qual será escolhido pelo público, pela crônica dos diários associados e pelo Conselho de Notáveis, o melhor lateral direito de 2017? Lucas Romero, 3209, 9001. Improvisado, mas ele teve boa cotação. E o número já fala, 01, né? É o número, é o primeiro colocado, sem dúvida nenhuma. Romero jogou improvisado, atuou muito bem, fez grandes partidos pela Copa do Brasil e também no Brasileiro, jogando fora da sua posição e mostrando que é um jogador polivalente e muito versátil na equipe do Cruzeiro. Lucas Romero, é o melhor lateral direito do ano? Liga, então, 3209, 9001. Candidato Marcos Rocha jogou pelo Afecho, já está no Palmeiras, 3209, 9002. Lateral direito usa dois, 3209, 9002, porque uma seleção de campeonato de respeito como o Troféu Teresantana não pode ter lateral improvisado com o Marcos Rocha à disposição. Somos gratos por todos e vamos dar esse prêmio para o Marcos Rocha. Marcos Rocha, 3209, 9002. Vai votando, vai ligando para você eleger, então, os melhores do ano. E você quer participar dessa festa que é super legal? É o Oscar do Futebol Mineiro. É uma noite de gala, é sensacional no Mineirão. Você quer participar, meu amigo? Então, preste atenção, porque a Amoeba vai convidar uma criança e o papai para assistir, ou a mamãe, para assistir ao vivo a entrega dos melhores do ano no Mineirão. A Amoeba é a nossa super parceira, né? Então, vai ligando aí, 3209, 3001, anotou? 3209, 3001, para você concorrer a convites do Troféu Teresantana. Você será convidado da Amoeba. É isso aí, olha só quem será o nosso convidado depois do intervalo. Elvis, Elvis não morreu, bancada. Eu sabia. Parecendo aqueles ponta-direita da Argentina, né, com os dados. Will I, will so fly. Tinha com essa. Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar com o Elvis e muito mais sobre o nosso futebol. É ou não é, bancada? Com certeza. Eu dei um passeio. Rock and Roll é com o Elvis e com o Cruzeirão Caballoso. Olha lá, tudo sobre o Maidana. É o Rock and Roll. Olha lá, Elvis, deu um passeio, Elvis. Tô fazendo uma novidade. Pois é. Tamo junto. Não, 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 não. Daqui a pouco é bom, tem que passar. E voltamos com a nossa bancada democrática. Daqui a pouquinho tem Elvis Presley, tem o Raton, porque começou a pré-temporada dos árbitros mineiros. A gente quer saber se o nosso árbitro de vídeo, exclusivo do Alterão Esporte, o Juiz Dásio Raton, se ele fez pré-temporada. Porque é um cara sério, né? Não, é. Ele é um cara sério. Preocupa muito isso com a saúde, né? Daqui a pouquinho, então, você não pode perder. E agora, meu caro Fael Lima, tem zagueiro novo, candidato a xerife na Cidade do Galo? Vamos ver. Eu sou um atleta que, acima de tudo, se doa muito para o clube, para a camisa que eu visto. Ainda mais uma camisa tão grande que é a do Atlético. Estou extremamente feliz de ter recebido essa oportunidade. Então, acima de tudo, ainda mais, né? Eu vou dar minha vida por esse clube e vou entrar em campo para lutar, como sempre. Quando eu fui escolher o clube, eu escolhi o Atlético justamente pela figura que o Léo é aqui dentro do Atlético. É um cara de muita história. E como eu tenho essa gana de querer fazer história, de querer deixar o meu nome na parede do clube, então, é uma referência, né? Para mim, não só para mim, mas para o Mancini, que é novo também, para o Prêmio. Esses dias eu estava na academia e costumo chegar, estou costumando chegar mais cedo aí para fazer um trabalho específico. E o Ricardo Oliveira estava ali também e eu falei para ele, ó, Ricardo, esse é o ano, esse é o ano para a gente, cara, ficar para a história do Atlético. Está na hora, está na hora da gente dar um orgulho para essa torcida, né? Para essa massa, né? Que há pouco tempo que eu estou aí já vi que é extremamente apaixonada. Deus faz tudo no momento certo. Até que hoje eu estou tendo a oportunidade, para mim, o maior clube do Brasil, do Atlético. Eu quero dar meu máximo esse ano aí, né? Para poder decidir o futuro mais tranquilo, né? Como eu acabei decidindo agora, foi tudo muito tranquilo a decisão. Então, esse ano aí vai ser importantíssimo aí para o resto da minha carreira. Iago Maidano, jovem zagueiro, está badalado. Ele jogou no Paraná, na Série B, não é isso? Mas está muito badalado, né? É bom jogador? É, Leopoldo, muita gente tem me perguntado se ele é bom, por que ele não fica no São Paulo? Porque tudo que envolveu a negociação dele, quando ele foi para o São Paulo, gente, era um desgaste político muito grande, até com direito à renúncia do presidente. Então, por tudo isso que aconteceu de bastidores, o Maidano não tinha espaço lá. A torcida do São Paulo acompanhou a atuação dele no Paraná, queria que ele tivesse uma chance lá e ele teria se não fossem esses problemas. No Paraná, fui muito bem e a gente está trazendo um grande zagueiro. Não queiram que ele seja um rever da vida na primeira semana, no primeiro jogo. Vamos separar, esse é o Maidano, outra coisa. Normalmente a gente investe muito em jogadores habilidosos lá na frente, mas está certinho, o Galo é apostar num cara lá de trás. E Maidano, a mesma coisa de você. Eu escolhi meu local de trabalho também, você escolheu por causa da liderança do Léo, eu também, pelo grande homem que é o Léo, eu também. E estamos juntos nessa aí. Aí, Léo. Pô, pai, depois você passa lá na redação, a gente vai ter um papo, aquela história das férias. Beleza. Nossa, quem quer fazer, como é que é? Quem quer rir, faz rir, né? Meu pai, que palavra, que puxa a saque e pardão, tá cheio, né? Tá cheio, pelo amor de Deus. Ô, Toledir, você se recorda do Iago Maidano nas andanças do América contra o Paraná na temporada passada ou não? Não chamou atenção? Não, me recorda, chamou atenção, principalmente, né, porque o time fez uma excelente campanha e a defesa foi muito importante nisso. Então, acho que o Atlético fez uma boa aposta, né, o Léo Silva já tá com a idade mais avançada, tá ficando muito de fora. Então, acho que esse menino aí vai compor bem a zaga. É, obviamente, que só não vai bem contra o América, porque vamos ter duas vitórias em cima do Atlético, no Mineiro e no Brasileiro. E é um zagueiro que faz gols, o que tem faltado ao Atlético? A gente fazia muitos gols com o Leonardo Silva e o Heber, com o Jameson, e ano passado a gente parou de fazer gols, e ele é um zagueiro que balança as vezes. Ano passado eles fizeram gol de jeito nenhum, filho, tanto que o artilheiro tá vindo pra cá pra fazer gol aqui. E esse aí, esse aí não precisou da gente investir, não. Nós vamos investir lá na frente com o dinheiro que o Cruzeiro vai pagar. Aliás, estão pegando dinheiro emprestado aí. O Samuel Rossi é Cruzeirinho, e é por isso que agora que eu entendi que ele fez aquela música. Uma esmola, pelo amor de Deus, uma esmola, meu, por caridade. Uma esmola, por lá, por aí com o Fredinho, hein? Mas pra você que tá muito curioso, depois dá uma pesquisadinha pra ver quem que é o segundo clube que mais deve no Brasil. Enquanto ele canta ali, ele vê o time dele fazer assim, ó. Uma esmola, pelo amor de Deus. E o Cruzeiro vai apresentar hoje mais um reforço, não é isso? Dois reforços, não? Hoje apresenta logo os dois? É, desde o Gilson, não é não? Pois é, então aqui, ó. Chegaram, né? Na tela do Altar das Portas, você já vê antes da apresentação o Edilson e o David. Isso aí, ó. São os dois. David, grande jogador. David, tava na vitória da Bahia, chega igual um bom baiano mesmo. A revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi muito disputado por alguns clubes do Brasil. O Cruzeiro saiu na frente. Fez um bom investimento em cima desse jogador, que certamente vai dar um grande retorno pro Cruzeiro. Não só de títulos, mas também financeiro lá na frente, quando for negociado. E o Edilson dispensa comentários. Campeão da Taça Libertadores da América. Dono de um tiro aí, como esse aí, ó. Né? Que inclusive fez o Keylor Navas do Real Madrid ficar esperto lá, que foi o chute mais importante daquele jogo lá contra o Grêmio. Contra o Grêmio, né? Contra o Real Madrid, contra o Grêmio na final do Mundial. E é um jogador que chega pra poder já tomar a titularidade ali e fazer o Romero também brigar pela posição dele. E o David também se destacou no Vitória. O Gão já não tá apostando no lateral direito dele do troféu Tele Santana. E eu gostaria que o telespectador ficasse atento, porque o Fael fica falando que a gente fala muito do time dele, mas ele não pode ver uma matériazinha do Cruzeiro que ele quer comentar. Deve ser a vontade, né, de repente, ser um time grande, campeão, né? Um time realmente, que tem realmente história e tradição. Mas então, são dois grandes reforços e que o Cruzeiro faz muito bem agora esse reforçar o time, porque vamos disputar torneios importantes, sabe, Toledo? Que é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América, Copa do Brasil. E o Vibrantinho tá falando que o David tem tudo pra dar certo aqui, porque ele chama David, que é nome dele, porque é David, não é Davi, né? Até o cara fora da bancada de férias, vocês pegam no pé. Daqui a pouquinho tem mais Cruzeiro, você viu ali então os jogadores que serão apresentados na lente do Vandessi Orozigo. Já já tem mais Cruzeiro, tem mais Atlético também, porque agora é hora de apresentar outro reforço americano. Eu tive apoio de muita gente, né? Não só do pessoal da torcida, mas da minha família, do meu irmão que tá sempre comigo, dos meus pais. E todo mundo fala bem daqui do América, que é um clube muito bom. E eu tô muito feliz de estar aqui, espero que possamos ter um grande ano. Cara, eu sou... Eu acho que um cara que tem muita vontade, tem muita vontade, muita dedicação, empenho, não vai faltar nunca da minha parte. E é isso. Tá aí, Matheus Salles, volante emprestado pelo Palmeiras, Toledinho. Grande contratação que o América fez, talvez a melhor delas, porque ele foi titular no Palmeiras há dois anos, perdeu espaço. Com essa loucura que tá lá no Palmeiras, todo dia chega um cara da Europa, um cara não sei de onde, mas é excelente jogador, vem pra compor o meio de campo ali. E hoje, tem o Aderlan e o Capixaba também se apresentando. Quanto ao Capixaba, eu tenho as minhas reservas, né? Porque já teve um negocinho aí dele pra América, foi pra terra, voltou. E ele não é um jogador, talvez, pronto para uma primeira divisão. Mas tomara que, pela qualidade dele, o Ederson dê um jeito no futebol do Capixaba e ele funciona também, porque eu vi esse cara ação do América no primeiro treino e a única posição que eu fiquei assim preocupado foi ali, né? O camisa 10, com o Renan Oliveira, só ele. Aí vai ser complicado. E o Atlético é muito esperto. Ele vai na base do América, pega o cara, traz pro Atlético, empresta pro América e se vender quem ganha dinheiro é o Atlético. Agora, é um time muito forte. Eu tava conversando com o meu tio Emil, que é americano, doente, fanático. O América realmente tá com um time muito forte mesmo pra disputar a Série A. Acho que aprendeu com o Eus do passado também, né, Toledo? Mantendo a defesa e se equilibrando ali na volância, sem dúvida nenhuma, acho que o América vai ter uma oportunidade de realmente fazer um campeonato brasileiro e muito bom. Você falou que o Alphel Moura levantou 80 no Supremo, né? É, o Atlético contratou muito pior que o América, então não vem criticar o América. Não, agora o que o Fael falou é certo. No passado, o América bobeava, empresário esperto, Atlético esperto, ia lá e pegava o jogador. Agora não pega mais, não. Pois bem, e o Ricardo Drubos, que a gente mostrou ontem, já falou que ainda vem mais três ou quatro jogadores. Ainda brinquei, pô, o cofre do Salum tá aberto. Ele é turco, mas o América não economiza, não. Ô, Léo, eu acho que agora o time já tá bem montado. Senão nem dá chance pro Zé Ricardo, pro Christian, pra turma nova que tem que jogar. Agora é contratar mais um pontual. Salum, nós precisamos de um camisa dessa. Eu sei que tá difícil. Vai na Colômbia, no Chile, no Amapá, onde você quiser. Mas tem que trazer um camisa dessa. Que não é o Lobô. É, aquele não. É o Lobô lá na Colômbia, eu sou o Flúvio. Aqui eu posso ir com o Atlético, pra parar. Agora eu quero chamar a atenção de todos os nossos queridos telespectadores e telespectadoras para uma reportagem que vai certamente mexer com seu coração e vai fazer com que esse povo maravilhoso solidário de Minas Gerais entre nesta disputa também. Vamos falar do Pedro. Pedro tem 15 anos, mas não tem uma rotina normal de adolescente. O Pedro enfrenta uma doença incrível, uma doença muito complicada. O dia a dia dele não é de um adolescente normal. É entre hospitais, remédios e tudo mais. Mas dá pra virar esse jogo. E olha só, tem craque, ele é mineiro, Pedro. Mas tem craque do Barcelona entrando nesse jogo pra vencer. Me perguntaram o que mais me afeta essa doença. Eu respondi que o que mais afeta é saber que hoje posso estar andando e amanhã não. O que que essa doença causa? Ela comprime a medula, né? E faz a pessoa parar de andar e pode ter até uma morte súbita, né? Porque é grave. O que pode acontecer é descolar, literalmente, né? O crânio descolando, né? Já está... Eu levei o Pedro no médico, um especialista em coluna em São Paulo. E a coluna está se desprendendo do crânio. O que que você mais sente? Como é que é a sua rotina, assim? O que que você sente? Ah, eu sinto muita dor de cabeça todos os dias. Isso atrapalha muito a rotina. Pra paralisar essa doença, essa síndrome, tem um jeito. É uma cirurgia que só é feita em Barcelona e custa 18.800 euros. Ou seja, você não tem esse valor, né, Cristiana? Não tem. E para que essa cirurgia seja viabilizada, a Cristiana, que é supervisora de telemarketing, já vem promovendo campanhas e rifas. E agora, ela teve uma ideia de mandar um e-mail lá pro Barcelona. E eles receberam a camisa que você já está vendo aí, a camisa autografada do Messi. E é essa camisa que você vai passar a rifar, não é isso, Cristiana? Nós vamos rifar a camisa, a partir de hoje, né? Então, ó, nas redes sociais, tá aqui na tela já, todos pelo Pedro, tudo junto, Facebook. Já tem a camisa do Barcelona sendo rifada. Você vai dar seu valor ali, vai mandar o comprovante pra Cristiane. E em março, né, vai haver o sorteio, uma camisa autografada pelo Messi. Mas a causa maior é ajudar o Pedro, porque com certeza não tá sendo fácil, né, Cristiana? Não tá sendo fácil. É, dias após dias de internações, não, mas ele fica de observação, pra tomar remédio, sempre. É, é muito remédio que ele toma também, né? Ele tá sentindo as dores agora, ele tá apagando, né, ele tá desmaiando com as dores, porque tá muito forte. Só tá piorando, cada vez mais. Hoje eu olho pra Deus e peço que nada aconteça comigo e que possa dar tudo certo nessa campanha. Eu venho a pedir a todos, por favor, talvez não seja algo absurdo, doe dez reais ou quanto puder. Me ajudem a continuar com a luz da esperança, pra mim saber que amanhã pode, porque pra mim saber que amanhã pode ser o pior dia da minha vida, é muito desesperador. Tá com fé, Pedro? Eu tô vendo que você tem uma cruz aqui, isso é seu símbolo de fé? É. Eu fiz, quando eu fui, quando eu fiz de reino, aí que eu tô saindo. E por que que você escolheu a cruz? Ah, porque simboliza a fé, né? E o que a gente mais precisa nesse momento é fé. Para tudo na vida, Erick, com fé, Pedro, Erick e Henrique, né? Pedro, com fé, tudo é possível. Não é bancário. Então, aqui, ó, tá aí, gente, na sua telinha, agência 0536, conta 45262, dígito 5, operação 03, é poupança. Pra ajudar o Pedro Henrique Nery nesta batalha que certamente será vencida. É, e a gente, mais uma vez, nós vamos assumir a obrigação do governo, né? Porque um valor baixo desse para o governo já deveria ter sido liberado e esse mínimo ter sido operado. Mas como a gente não tem esse trabalho aqui, principalmente do governo federal no SUS, a gente vai fazer. E vamos fazer uma campanha aqui, né, gente? Vamos. Qual torcida que vai doar mais, ó? Vamos fazer uma boa campanha. Bacana. Os americanos, atleticanos e cruzeirenses. Isso aí. Por quê? Boa ideia. 18 mil dólares é mais instrutível para viajar, uns 100 mil reais. Isso aí é bom. Se 10 mil pessoas deram 10 reais, chega lá. Então, vamos fazer. Nós vamos começar? Vamos. Então, tá. Eu vou dar 100zinho. E você? 100zinho. 100zinho também. Então, tá fechado. 100 é bom para começar aqui. Já começamos bem. Parabéns, bancada democrática. Sucesso, Pedro, nessa sua batalha. O negócio é o seguinte. O Cruzeiro está em pré-temporada. O bicho está pegando na toque. É reforço, é não sei o quê. E tem aprontações também lá entre os jogadores? A galera está jogando muito videogame, faz umas apostinhas lá, mas o Jundivan me deixou preocupado, tá? Roda. Roda aí. Corre dali, corre de cá, treino duas vezes por dia e ainda concentração. Nada de voltar para casa. O resultado de tudo isso está aí, ó. Zoação sem limite para passar o tempo. A galera do videogame, então, está com a criatividade em alta, rapaz. Para, digamos, homenagear o perdedor da rodada. Dá só uma olhada nas gravações que estão rolando aí na internet. O que é que você me burrece? O que é que you burrece de barulho? O que é que você não soa por... O que é que aconteceu com a bruja? Você, ele morre de do fio. Eu, Raniel, sou muito ruim Fui amassado no FIBA pelos meus companheiros Dejudi, Fred E eu, Tiago Fui chum e chips E eu falei já, eu sou muito ruim Deus, que bom jovem Fui amassado no FIBA Depois do treino ficamos conversando Às vezes jogamos videogame também É melhor, o grupo está bom, está fechado É importante, todo mundo está com Com forma de, com as ganas de bondade de começar o ano também Está muito junto, unido Pois é, mas esses vídeos que vêm circulando na internet Parece que eles estão mostrando a história só de um grupo Quando o assunto é videogame Um grupo formado principalmente por Fred, Tiago Neves, o zagueiro Léo, o lateral Ezequiel Júdivan e Raniel Mas acontece que tem outra galera aqui que se diz craque no videogame E aí, essa galera gringa já propôs até um desafio para colocar essa questão a limpo Acho que tem dois grupos E estão falando que vai ser um campeonato E aí a gente vai ver Claro que vamos jogar, né? Vamos jogar tudo Vai ter um desafio final, hein? É, vai ver O jeito agora é esperar Para saber se a formação gringa Com Ariel, Arrascaeta, Romero e Messi Doro Vai ser o grupo zoado Ou o vencedor Após o grande duelo do videogame Tá aí, ó Alto astral da pré-temporada Celeste E os caras levam a sério videogame mesmo, né? O bom é saber que o clima está bacana Porque a temporada realmente vai ser árdua Vai ser muito longa Mas tenho certeza que o Cruzeiro vai tirar de letra E vamos trazer grandes títulos Agora tem um negócio aqui, ó Vocês aí na toca aí Vocês vão ser meus patos no FIFA Igual os dois aqui vão ser também Vocês só vão fazer um desafio? Eu sou da época de soltar para pagar em FIFA Eu sou um nível acima, então Um nível acima? Ah, essa eu quero ver Se eu puder levar o Tavinho ou o Heitor me representando Não, 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 não Conta eu sou campeão em casa da Copa da Inglaterra Ah, no videogame E fizeram assistir a final à noite Quando eu for ir na toca Eu vou procurar a galera então Para a gente fazer um desafio bacana O Vibrantim também inventaram essa brincadeira Mas eu estou desafiando o Fael e o Toledo Para a gente fazer uma brincadeira do FIFA Eu não sei jogar isso não O Vibrantim tem coordenação para comandar Totó aqui Eu não, eu não Eu tô Como é que a vida é, né? Esses caras saem de férias O Cruzeiro devendo Todo mundo mal humorado, reclamando Tiago Neves postando os trecos Falando da diretoria Agora caiu a grana na compra Você viu a conta? Você viu a risaiada? A felicidade Hoje é dinheiro, faz coisa, viu? O Angiota vai recolher o videogame depois Faz mesmo A grande verdade é que o nosso Cruzeiro Tá em dia com tudo Lá eles começam a fiar demais da conta Daqui a pouquinho Você viu ali o Lauro Lopes falando do Raniel Tem novidades do Raniel E também do Dedé Já, já E agora eu quero convidar você que é gata Você que conhece gata Que quer candidatar-se a Gata do Mineiro 2018 Então é hora de você mandar as suas informações Para o gatadomineiro.gmail.com Porque estão abertas as inscrições para o Gata do Mineiro A edição de 2017 Essas verdades fizeram um sucesso Com muitas, milhares de participações Meio milhão de participação No nosso site No portal AI Então Gata do Mineiro Bom, boa Essa aí foi a campeã, né? É, eu tenho que ligar já Para reservar Um sofá novo lá para cá Isso Essa aí é a Brenda A Brenda Santelli Nandinha Você sabe o nome de todo mundo, Fábio? Nandinha Ficou todo mundo no meu coração, Leopoldo Está todo mundo no nosso coração E o nosso Instagram também Já vou fazer a aposta aqui Se eu perder o Mineiro para o Gão Eu vou apostar aqui Que eu vou dar um beijo em uma delas aqui No ar, ao vivo Gatadomineiro.gmail.com Mande a sua foto de biquíni A sua foto de corpeteiro A sua foto de rosto Mande o seu endereço A idade mínima é 18 anos, hein? Mande também a sua escolaridade Dê as suas informações aí Neste endereço Para você ser, quem sabe Selecionada pela agência Que é a nossa parceiraça Raul Svaldez é a nossa grande parceira E vai escolher as Gatas do Mineiro em 2018 E agora eu faço uma substituição aqui Para entrar cantando com a gente Sai Gata do Mineiro Entra Elvis Tudo bom? Tem show do Elvis aí, gente? Agora é Elvis Aloha from Hawaii É isso aí 45 anos do show mais icônico Da carreira de Elvis Presley Que fez diretamente do Havaí O primeiro show transmitido via satélite Para todo mundo Bacana Então vamos fazer a recriação deste show Amanhã no Teatro do Hotel Ouro Minas Bacana, vai ser amanhã então 20 horas no Teatro Ouro Minas As vendas e ingressos na central dos eventos Como é que vai ser este show então, meu cara? Também marcando os 20 anos do fã clube Clube Elvis A presidente é a Astrid, não? A Astrid está por aqui Está por aqui ela Quem não é fã do Elvis? Todo mundo é O homem que fez a curva Digamos assim No mercado musical fonográfico Nos Estados Unidos É o grande divisor de águas A música popular mundial Perfeitamente Foi o primeiro grande ícone mundial E nesse show, inclusive Ele cantou My Way Que era do Frank Sinatra Exato Emocionando o mundo inteiro Um show zaço Sem dúvida nenhuma Quem puder acompanhar Vai lá Exatamente Tem uma palhinha pra nós? Vamos fazer My Way então E o mais bonito dessa música É que é a história da vida, né? Que conta a letra E o cara no final fala I did my way Ou seja, eu fiz do meu jeito Então pode reclamar Pode dar pirueta Que eu fiz do meu jeito Isso é bacana demais Então faça do seu jeito também Porque esse show Além de tudo É beneficente Perolar Senhor Bom Jesus Então bacana Amanhã no Teatro Uruminas Venda aí Tem um número aí na telinha Mas venda também Pela Central dos Eventos Elvis Aloha From Hawaii 45 anos Valeu parceiro Isso aí, valeu Sucesso então no sucesar Conto com a presente de todos Julgão, você vai Mas não precisa cantar lá não Tá, deixa só ele Nesse campo eu não me arrisco Valeu irmão Valeu Obrigado Bom show então Vamos sacudir a rede da Copa São Paulo de Futebol Júnior É o Cruzeiro enfrentando o Rio Branco O que que deu? Um a um Que jogo feio Foi um a um Realmente de fato O Cruzeiro mais uma vez Não atuou muito bem E uma equipe como Cruzeiro Não pode deixar se pressionar Com uma equipe como Rio Branco Né Léo Mas valeu demais A atuação do Gabriel Brazão Daqui a pouco Aí vai mostrar Nas penalidades O herói celeste De goleiro O Cruzeiro tá bem servido Demais da conta Agora é pênalti bobo Demais pro menino Demais da conta A minha preocupação É exatamente essa É a defesa O sistema defensivo do Cruzeiro Dessa galerinha aí É Uma bola fora da área Saindo Da linha de jogo ali Aí o jogo foi pra decisão Por pênaltis do Gal E aí o Gabriel O Rio Branco perdeu um pênalti O Cruzeiro perdeu um também Mas o Gabriel Brazão Salvou o Cruzeiro Que é o que eu já te digo De goleiro a gente Tá bem servido Aí o primeiro pênalti que ele pegou Ele pegou dois pênaltis Classificando o Cruzeiro Pra próxima fase E o treinador de goleiro do Júnior É o Léo Léo Tanar Léo Tanar Muito bom Começou com a agenda no Forro Ball E um cara sensacional Parabéns pelo seu filhinho Que nasceu aí Léo E parabéns pelos goleiros A gente sempre tem treinado Deixa eu só dar uma cornetadinha aqui Cezinhas Você joga muito Mas joga muito mesmo Mas tá precisando encontrar Seu futebol Tá Cezinha Então você sem dúvida nenhuma Tem muito futebol Pra apresentar aí no Cruzeiro Então vamos lá Porque a equipe precisa de você Tá certo Eu tô te dando todo o meu apoio aqui Porque realmente Você não tá atuando bem Na Copa São Paulo Futebol Júnior no momento E o América A detonada do Power Rangers Notícias da Flórida É Leopoldo Siqueira O Wilson não faz parte sequer Mas o América Mas o América tá muito bem servido Você acha que concentração pré-temporada é só pra jogador de futebol? Olha aqui, olha a nata da arbitragem mineira, concentrada, três dias de concentração, com muita teoria, com muita prática. E a gente acompanhou um dia dessa concentração dos árbitros e vai mostrar pra você agora. Tá muito rápido. Tenha consciência do movimento. É o tipo de treinamento que já vai acordando a turma pra saber que a temporada já está começando. Pra gente não ser pego de surpresa e com que o erro não aconteça. Porque a gente não pode deixar pra ir esperando os jogos começarem pra depois a gente treinar. Então a gente tem que estar preparado pra dar resposta positiva durante o jogo. Lá, lateralmente. Não, lateralmente. Da esquerda, 70%. E o que você acha que é o principal foco de abordagem aqui, tanto prática quanto teórica? Bem, é as decisões que vão ser tomadas em campo. Então os árbitros precisam se acostumar, como tomar essas decisões. Aqui no campo, na prática, eles percebem deslocamento, movimentação, recebem a forma de interpretação na sala de aula. E aqui eles põem na prática. E aqui eles podem errar. Os instrutores estão aqui, nós corrigimos, pra que tudo corra bem no campo de jogo. Qual que você acha que é a questão que pode mais pegar esse ano, que vocês já estão se preparando pra não ter dificuldade aí quando começar? É, na verdade, a comissão de arbitragem e a instrução tem feito um trabalho incisivo, no sentido da gente promover o trabalho em equipe. Que hoje em dia, na arbitragem, é fundamental e essencial pra que o trabalho seja bem desenvolvido. Aqui o destaque do ano passado da arbitragem, também aspirado de FIFA, o Igor Benevenuto. Esse tipo de treinamento, de concentração, isso aí é uma prova de ainda mais profissionalização na arbitragem? Isso, né? Cada vez mais a arbitragem tem evoluído. A Federação Mineira também tem proporcionado isso pra gente. E é essencial pra gente poder treinar, aprimorar as regras, né? Trabalhar alguns problemas de defeito, de posicionamento dentro de campo. Então esse trabalho é essencial pra que a gente possa melhorar cada vez mais. É isso aí, você tá vendo, né? Os árbitros, realmente, eles batalham, né? Pela condição física, técnica, emocional e tudo mais, né? Chega o Campeonato Mineira e tem aquelas pressões e tal, a vida de apitador, de bandeirinha, não é fácil não, né? Mas eu acho, não sei se a bancada vai concordar, que a partir do bozano, a arbitragem diminuiu, mineira, diminuiu muito as crises, ou não? É, nós tivemos, ano passado, mais problemas com os auxiliares, com o impedimento, né? Com algumas decisões do que com os próprios atos que cresceram muito de produção. A gente vê grandes nomes aí surgindo e o negócio é sério mesmo. Porque eu tenho um amigo que é apto, foi com a gente pra roça esse final de semana. O pessoal lá tomando uma cervejinha e ele correndo, ó, pá. Foi lá pro campo do mar e correndo, porque sabe que o negócio é sério e tem que ser assim mesmo. Aí, ó, a gente começa a falar de arbitragem, aí vem o nosso árbitro exclusivo de vídeo do Estado Racional. É isso mesmo, é isso mesmo. E o que aconteceu? Problema de ueio, treinamento, Ander, treinamento, treinei, tava de virote, virote e eu, minhas negras, tremano um negócio, champanhe, um negócio, um rodinho, fiquei dançando demais, tô dançando, aí, só pra cá, aqui, ó, aqui no ueio, aqui, ó. Filma aqui no ueio, aqui, ó, aqui no ueio. Byway, nós estamos vendo imagens aqui da pré-temporada, mas eu não vi você lá, não, é? Eu tava filmando, ele não foi porque tinha antidoping. Não, eu tava olhando direitinho, tá de cima olhando, peguei o gelo direitinho, o uísque, o led leg, o tranquilo, tava vendo, todo mundo treinando, gostei do pessoal, tá todo mundo preparado direitinho, ó, eu tenho um problema, eu fui no joelho aqui, por favor, aqui, no joelho. Deixa eu filmar o joelho aqui. Foi na espátula do joelho aqui. Mas aqui, você é apto de vídeo. Então, você não tem que treinar mesmo, não, tem que treinar o olhar, a pessoa tranquila, e passear o outro dia, eu digo, tá sério? Vamos lá, de novo. E agora é o seguinte, a arbitragem mineira, né, começa semana que vem, o campeonato e tudo mais. É verdade, é verdade, estamos preparados. Pra que não haja problemas, como tem acontecido na Copa São Paulo, é que a gente chamou o juiz Dazio Raton, no vídeo, pra ver as polêmicas da copinha. Por favor, vamos olhar o polêmico da copinha, eu gosto do copinho também. Não, não, que copinho, né, que esse pênalti aí, o Fabio do Atlético, né, foi... Não, vamos olhar, ele falou que não foi. Não, sem dúvida nenhuma foi pênalti, dá uma tesoura aí no meio do joelho, na espátula também do joelho. A espada do joelho baixou, cara, realmente... Olha o meu lance de novo. Olha o meu direitinho. Esse menino aí... Olha, olha o meu... Falou, ele vai jogar. Finalmente, proibido o futebol, vamos acabar com isso no futebol, né? Sem ameaça. Olha só, o jogador bateu três vezes pra fazer o pênalti. Tá vendo? Tem que bater três vezes mesmo. Ele errou a primeira, bateu a segunda, errou e bateu a terceira. Olha que bacana. Isso que é legal no futebol. A vontade de dar experiência, a perpicar de preparação. Isso. Houve aí algum problema de posicionamento? Nesse momento, eu não tenho nada, não. Eu tenho que conhecer com meus amigos. Tá impedido, Raton? Depende do olhar de cada um. Eu estava em casa. Como é que eu vou ver se ele estava impedindo? Tá certo? Pra mim, ele não estava impedindo. Agora sim. Olha o golaço que ele fez. Foi contra o América, esse... É, contra o América que é bom fazer gol mesmo. Tico pequeno tem que fazer gol mesmo. Aí está certo. Raton, você não pode falar essas coisas não. Isso é o que? Eu quero saber se foi pênalti ou se tem algum problema com o gramado aí. O gramado, eles estão com problema. O gramado, ó. Esses gramados estão com problemas serios. Olha, olha pra você ver. Nesse momento, soltando o gramado no gramado. Não pode. Não foi pênalti, né? Se fosse o gramado sintético, não soltava grama. Aí está certo. Aí é o problema. Olha, mas pegou. Agora é gol. Tá vendo? É isso aí. Tem juiz que não hábito. 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 Se você marcar, você tem que soltar em grana, né? Não é grana. Grana é uma coisa boa. Principalmente quando eu começar o Campeonato Mineiro agora. Dia de 18. Nós estamos de olho aí pra ver como começar com os presidentes. Tudo direitinho. Tá certo? Tá bom. Então, as polêmicas estão na análise do Raton. Então, que semana que vem começa o Campeonato Mineiro. Teremos aqui a análise do hábito de vídeo, ok? Não fica de olho, tá certo? Olha aí. Falar nisso. Hoje, dia 12, sexta-feira, Totão e Sem Concento. Vamos estar lá, hein? Tá vendo? O Raton da Nova, Totão. É lá no Espócio Cultural do Itaú Poixoto. Bacana. Manda um abraço pro pessoal do Rei do Pastel aí que tá assistindo a gente. Um abraço pra você aí. Beleza? Então, hoje, 9 horas da noite, Totão e Sem Concento. Tá vendo? Itaú Poixoto. Beleza, Raton. Um grande convite. Então, beleza. Ninguém vai perder. Deixa eu voltar. Vai, vai. Cuidado. Brincadeira, hein, Raton. Ô, Suzano Rojão, beijão pra você. Beleza. Cheio de caos. Agora, tem jogador que tá se recuperando ao contrário do Raton, né? Vamos ver lá na Toca da Raposa. Dedé e Raniel. Tem boa notícia, então, dessa dupla, né? Eles estão se movimentando já com bola. A gente vai mostrar. Eles estão naquela transição, né, Léo? Eles estão naquele momento de recuperação, terminando a parte de fisioterapia pra já, pra entrar já no treinamento com todo o grupo já, pra poder iniciar a temporada. Dedé é doido pra voltar, né? Dedé foi um jogador muito importante em 2013, 2014, né? Ficou aí dois anos parados, dois ou três anos parados. Tentou voltar por duas vezes, não conseguiu. Mas eu acho que finalmente, agora, e eu tenho toda a torcida por esse jogador, o Dedé vai, enfim, poder fazer mais uma vez, apresentar seu futebol durante uma temporada por completo. E a gente torce pra isso também, porque é um jogador com qualidade, né? Até de seleção brasileira, e que teve esse azar. E é o maior sofrimento pra um jogador ficar de fora, né? Às vezes as pessoas criticam e tal, mas ele é o que queria estar jogando mais. Tomara que dê certo aí, né? Pra ele ser chapelado, tomar uma caneta do ataque do América. Coitado, né, gente? Raniel. Raniel, na final da Copa do Brasil, ele teve aquele problema lá. Logo no início do jogo? É, bem no início do jogo. O pessoal fala que foi um estresse emocional que acarretou aquilo. Mas é um jogador muito promissor, foi muito importante na campanha. E a gente espera que o Raniel também possa brilhar esse ano aí. Vai ser uma disputa muito interessante ali naquele ataque, né? Com Fred, Sassá, Raniel e Judivan. Então que ele possa ter um ano espetacular também no Cruzeiro. Beleza e tal. Tá circulando aí no site Paulista que o Atlético entrou na briga por Gustavo Scarpa, do Fluminense. E o Fael não tem essa informação ainda. Não tem essa informação, mas seria um nome fantástico, né? Naquele mesmo perfil de investir um nome que pode ter uma vinda enorme no futuro. Ainda mais camisa 10 que não tem, né? Ô, América, quem tá nessa briga aí, ó? Nós estamos precisando do 10, os carpas ali. O Paulo tá em cima com o Raí e tudo, então não pode vacilar. Porque se vacilar... Gol contra. Gol contra. Gol contra. Gol contra. Três, dois, um. Apenas David e o volante Bruno Silva não estiveram na reapresentação do clube. O volante... Vai, corão, roão. Corou o rosto ali rapidamente. Ai, ai. Ei, goleirão, hein? Olha lá, o ganho entregou a paçoca. Ó, se consagra, meu irmão. Eu ri demais, cara. Esse goleiro tá sendo chamado de um muralha. Um muralhinho. Um muralhinho. Um muralhinho. Um muralhinho. Olha o Laurão aí, ó. Olha o mais um muralhinho aí, ó. Muretinho. Ai, ai. Isso aí, falando em Cruzeiro, apresentação hoje, então, na Toca da Raposa 2, do lateral. Edilson contratado junto ao treino. Exatamente, é porque chegou os dois jogadores para a situação do time, mas a apresentação vai ser apenas do Edilson lateral. Muito bem, então. Fique agora com a alterança alerta. Está aí, Guzman, na telinha. Camisa Galo 2 de Valadares. Muito obrigado pela turma de Valadares. Ô, Estônia, estão mandando uma porção de Valadares aí, ó. Galo 2. Está lindo, viu?